A todos os amantes de porquinhos da Índia, você que ama, que gosta, que cuida, galerinha do canal, 5 novidades aqui na criação de porquinhos da Índia. Foram doados para a criação de uma mulher, ela doou 5 porquinhos da Índia fêmea, adulta. Uma é essa pretinha, a outra é uma branquinha com meio laranjinha, outra pretinha com branquinha com meio laranjinha, essas que estão aí, algumas no canto na tela. E outra do outro lado direito da tela, preta com branco também. 5 porquinhos da Índia e uma mais marrom, mas lá no fundo eu estarei destacando as 5 porquinhas da Índia aí da criação. São da raça inglês com raça coroada, mas os filhotes vão ficar até bons para nós vender os filhotes que nasceram. A mulher deixou aqui até uns pés de milho também e fica com a continuação do vídeo. Vamos dar um capimzinho aqui para os porquinhos da Índia. Já demos uma ração ali para eles. Vamos dar um capimzinho para os bichinhos. O capim na alimentação dos porquinhos da Índia não pode faltar. O capimzinho tem que ser todo dia. Todo dia a alimentação do capim não pode faltar para eles. A ração pode faltar, legumes pode faltar, mas o capim, o feno, a grama, a folha de cana... São um dos alimentos que não pode faltar para eles todo dia. Se faltar um dia, no outro dia já tem que dar. Porque ajuda no desgaste dos dentes dele. Ajuda a manter o organismo deles funcionando tudo bem, tudo ok. Sem dar diarreia, porque o capim tem fibra e o capim é mais sequinho. Então controla o organismo deles. Se for só legumes, eles vão ter diarreia, porque os legumes têm muita água, muito líquido. Ali os porquinhos da Índia comendo capim aqui nesta manhã. E a raçãozinha. Você vê que a ração eles nem comem muito. O que eles comem mais é os porquinhos da Índia comendo um capimzinho aqui. Canal Caminho dos PDIs. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Olha o tanto de filhotinho que nasceu lá. Tem uns oito filhotinhos aí, o nove. Tem filhotinho demais. Nós vendeu aqui na criação uns doze porquinhos da Índia. Logo logo vai ter o vídeo aí no canal mostrando, falando sobre... Esses porquinhos da Índia que nós vendeu. E é isso, você que está iniciando na criação de porquinhos da Índia. Primeira coisa que você tem que ter na mente é que não vai poder faltar o capim ou o feno ou a grama. Capim ou o feno ou a grama. Essas três coisas não podem faltar. Dessas três coisas, um substitui a outra. Se não tem o capim, você pode usar a grama. Se não tem a grama, você pode usar o feno. Agora, se você quer iniciar a criar porquinhos da Índia só com ração e só com legumes, eles não vão viver muito tempo. Porque dá a diarreia neles e a frutose, também de frutas, também, aumenta o açúcar no sangue deles. Então, a saúde deles não fica tão boa. Mas com capim, se você tiver capim, grama ou feno, que é muito fácil de encontrar. Vocês que moram em cidade grande, você encontra feno em pet shop, casa de ração. E sem encontros feno. Aí, com um desses três, você consegue manter a criação saudável. Um ou dois ou três porquinhos da Índia não comem tanto. Agora, em criação, você tem que arrumar em bastante quantidade. Mas quem cria um ou dois ou três, com um pouquinho, com um pacote, dá pra manter bastante dia. Um ou dois ou três porquinhos da Índia não com um pacote,